Tá doida, tá louca, cabeceada em sentar com a bunda Toma que toma que toma grave nas alturas Cabeceada em sentar com a bunda Toma que toma que toma grave nas alturas Atensão, no chão, no chão, bota a palma da mão no chão No chão, no chão, bota a palma da mão no chão No chão, no chão Tá doida, tá louca Cabeciada e senta Com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Cabeciada e senta Com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo o Plutão Plutãozinho Até você vim do nada e me dá suar Com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo o Plutão Plutãozinho Até você vim do nada e me dá suar Faz quadradinho de quadro Quadradinho